Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E este é o meu primeiro simulado sobre educação especial inclusiva. É um imenso prazer estudar. Olha, eu tive que estudar bastante para trazer esse simulado aqui. E eu estou agora apresentando o meu primeiro simulado de educação especial inclusiva. Se você está estudando para concursos, então achou o seu lugar certo. Eu espero realmente poder ajudar muito nos seus estudos. Agora, é claro, lembrando que você precisa também investir na sua formação. O simulado, sem dúvida, é uma forma fantástica de você estudar para você rever os seus conceitos, para você aplicar o que você sabe na prática, para você ver o que você precisa se aprofundar mais. Por isso, eu estou deixando aqui várias indicações para você poder estudar. Primeiro, aqui, logo aqui embaixo, você é aprovado em qualquer concurso. São 10 dicas sensacionais para você estudar para concurso público. E os demais são cursos específicos dentro das principais dificuldades. Olha só, você precisa aprender a estudar com um método que lhe sirva para que você realmente aprenda e para que você passe no seu concurso. E tem redação, língua portuguesa, matemática, que vamos combinar, são os principais problemas que a gente carrega. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode, por favor, escrever. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações. Tem muito material que eu estou produzindo e trazendo para ajudar você nos seus estudos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. É um imenso prazer ajudar nos seus estudos. Então, vamos lá para o meu primeiro simulado de educação especial e inclusiva. Então, eu vou colocar aqui em tela cheia e vamos começar o nosso simulado. E não esquece do like. O like é extremamente importante para eu saber se eu estou te ajudando ou não. Escreva aí. Vamos lá. Então, vamos lá. A primeira questão vem de Lindóia do Sul, professor de educação infantil 2018. Em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação. Tananá. Por Helena Antipoff. Isso está na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, na página 2. Assinale a alternativa que preenche a lacuna acima de forma correta. Então, vamos lá. Primeiro, a sociedade pestalose. Em 1945. Ok. A gente vai ver o ok, mas ok. Vamos lá. Associação de pais e amigos excepcionais. A Associação de Pais e Amigos Excepcionais. A Associação de Pais e Amigos Excepcionais foi criada em 1954. Olha só. Em 1954. Então, não é essa a alternativa da que se trata. O Instituto Imperial dos Meninos Cegos, Instituto Imperial, cuidado com a palavra aqui. Ele é de 1854, criado por Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. O Instituto Nacional de Educação para Surdos também foi criado na época do Império, em 1857. E o Instituto Benjamin Constante, também na época do Império, em 1854. O único aqui criado, que é a Sociedade Pestalose. Agora, vamos lá. Tem algumas questões interessantes. Por quê? Porque a história do Pestalose, da Rede Pestalose, ela começa em 1926, que foi a fundação do primeiro Instituto Pestalose em Canoas, no Rio Grande do Sul. Aí, em 1932, a Helena Antipoff criou a Sociedade Pestalose em Belo Horizonte. Em 1945, foi fundada a Sociedade Pestalose do Brasil. Então, aqui é a Sociedade Pestalose do Brasil. Mas, beleza. Vamos lá. Isso daqui está de... A frase aqui, ela está exatamente de acordo com o que se encontra na Política Nacional de Educação Especial, lá na página 2. A gente encontra exatamente essa frase que consta lá. Então, é importante dar uma pesquisada aí sobre a história da educação especial no Brasil. A segunda vem da Prefeitura de Bom Despacho, concurso para professor de educação básica. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e o aprendizado dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação nas escolas regulares. Essa política abrange todas as etapas da educação, garantindo a esses alunos, exceto... Então, vamos lá. Nós temos um exceto aí. Muito cuidado com isso. Atendimento Educacional Especializado? Sim. Já está dizendo ali. Transversalidade da Educação Especial desde a Educação Infantil até a Educação Superior? Sim. Está correto. A não participação da família e da comunidade de modo a não promover as respostas às necessidades educacionais do aluno? Toma cuidado, gente. A gente tem dois não aqui. Tem um não aqui, tem um não aqui. Isso já me deixa uma suspeita muito grande. Pô, eu estou falando da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. E aí está falando da não participação da família e de não promover respostas às necessidades educacionais do aluno? Por favor, né? Não tem como errar essa questão. Até eu acerto essa questão. A formação de professores para atendimento educacional especializado e demais profissionais para inclusão escolar? Sim, está correta. Então a única alternativa que está errada é a C. Portanto, a resposta é a alternativa C. Terceira questão vem lá de Ferraz de Vasconcelos, da VUNESP. A democracia se exercita e toma forma nas decisões conjuntas do coletivo da escola e se reflete nas iniciativas da equipe escolar. Nessa perspectiva, o atendimento educacional especializado, A.E., integra a gestão democrática da escola. No projeto político-pedagógico, devem ser previstos a organização e os recursos para o A.E. De acordo com o Rópolis, 2010, no caso da inexistência de uma sala de recursos multifuncionais na escola, o projeto político-pedagógico deve. Contemplar o A.E. como uma das dimensões da escola dos diferentes, cuidando de acompanhar os objetivos, as metas e ações traçadas em articulações com as demais propostas da escola comum? Não. Por que não? Vamos lá. Por que não? O projeto político da escola deve ser uma escola democrática e uma escola inclusiva. Ponto. Então, o A.E. não deve ser tratado como uma escola dos diferentes. Eu não posso fazer esse tipo de distinção. Não é legal. Promover transferência do aluno para uma escola especial que disponha de sala de recursos multifuncionais, equipamentos e professores devidamente preparados. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. O A.E. dentro da perspectiva da educação especial inclusiva, eu não posso considerar que ele vai ser transferido para outra escola. Promover atuação de professores itinerantes, reforço escolar e outras ações que favoreçam uma justa posição de serviços entre a educação especial e o ensino comum. Eu não posso fazer essa distinção nesse momento, ainda mais considerando que professores itinerantes, eu não posso ter professores itinerantes. Os professores, eles são professores da escola. Eles não ficam migrando de escola em escola diariamente. Prever o atendimento dos alunos em outra escola mais próxima ou centro de atendimento educacional especializado no contraturno do horário escolar. Então, eu trabalho aqui em regime de parceria com outras escolas. O aluno, por exemplo, no período da manhã, ele frequenta a sala regular. No período da tarde, ele está na escola vizinha ou numa escola mais próxima ou uma escola que possua o centro de atendimento especializado em contraturno, mas sem deixar de participar das aulas regulares. Ela não substitui. Prever a transferência dos alunos para outra escola que disponha de uma sala de recursos multifuncionais, ficando a cargo da família a responsabilidade de providenciar o transporte se necessário. Não. Inclusive, esse transporte aqui, o transporte da E, ele também deve ser ofertado pelo poder público. Então, a alternativa correta para essa questão é a D, que é a correta. Nossa questão número 4, ela vem de Francisco Dumont, Minas Gerais, 2015. O texto Saberes e Práticas de Inclusão, publicado pelo Ministério da Educação, orienta que necessidades educacionais podem ser identificadas em diversas situações representativas de dificuldades de aprendizagem, como decorrência de condições individuais, econômicas ou socioculturais dos alunos. O texto acima citado elenca os grupos que devem ser beneficiados com as políticas públicas de inclusão escolar, entre as quais não se encontra. Então, o que eu quero aqui? Eu quero a que não contempla essa rede de alunos beneficiados. Crianças com condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e sensoriais diferenciadas? Sim, eles fazem parte desse grupo de atendimento. Crianças de populações rurais, ainda que não apresentem qualquer dificuldade pedagógica ou social? Hum, está estranho essa, não sei o que vocês acham. Crianças com deficiências ou bem dotadas? Não, muito pelo contrário, essa é a função do que deve ser um dos grupos de beneficiados. Crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas ou de minorias linguísticas, étnicas ou culturais? Não, todas elas têm a possibilidade, todas elas têm condições de ser beneficiado com as políticas de inclusão social. Então, aqui nesse caso, a alternativa vai para B. Crianças de populações rurais, ainda que não apresentem qualquer dificuldade pedagógica ou social. Fica estranho isso daqui, né? Fica confuso, fica controverso dentro dessa perspectiva de educação inclusiva e democrática. Só fazer uma análise do texto aí, ligado com o objetivo geral da questão. Município de Concórdia, professor de educação infantil 2018. Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea, palavras importantes, e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que o atendimento aos estudantes atendam às demandas dos docentes. A questão aí não é as demandas dos docentes, né? E sim a necessidade dos alunos. Implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que os estudantes com deficiências sejam inseridos em grupos homogêneos. Não. Se eu incluir em grupos homogêneos, eu estou reforçando a lógica da exclusão, práticas discriminatórias, segregação, classificação entre suas habilidades. Então, a ideia é que se construa salas heterogêneas. Ah, mas eu não concordo com isso, porque na minha escola tem inclusão, e aí? Gente, eu sei de tudo isso. Mas no concurso ele está de acordo com a legislação e não de acordo com a sua opinião, tá? Eu estou deixando isso bem claro, porque eu sei que isso é extremamente polêmico no meio dos professores, no nosso meio, né? Então, não. Não é grupo homogêneo. A gente está falando de legislação. Todos estão voltando, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os estudantes com deficiências tenham somente atendimento domiciliar. Não. A inclusão se faz na escola. Não adianta eu incluir dentro de casa. A inclusão se dá na escola. Todos os alunos têm suas especificidades atendidas? Sim. É um dos objetivos. É o que a gente espera, do ponto de vista ideal, que isso realmente aconteça. O atendimento especializado ocorra somente no turno em que os estudantes estiverem matriculados? Não. Nós temos atendimento educacional especializado em contraturno. Então, não. Essa está errada. A alternativa D é uma questão relativamente simples. Não tem muita discussão em cima disso, a não ser que a gente responda pelo senso comum. Então, não podemos responder pelo senso comum. Questão de número 6. Prefeitura de São Paulo, professor de educação infantil e fundamental 1, de 2014. Leia atentamente o trecho a seguir. Nossa obrigação é fazer valer o direito de todos à educação e não precisamos ser corajosos para defender a inclusão, porque estamos certos de que não corremos nenhum risco a propor que alunos com e sem deficiência deixam de frequentar ambientes educacionais à parte, que segregam, discriminam, diferenciam pela deficiência, excluem como o próprio das escolas especiais. Então, texto pesado aqui, forte da Maria Inês Mantuan. Sobre tais pressupostos, indique a alternativa que destoa do sentido de excluir. Está claro o que é para fazer nessa questão? Então, o que vai ser diferente do sentido da exclusão? A pessoa tem dificuldade de acesso aos bens de consumo e de usufruir os direitos básicos como saúde, educação e lazer. Isso destoa da exclusão? Não, isso não destoa da exclusão. A pessoa realmente tem dificuldade de acessar bens comuns de consumo e usufruir direitos básicos como saúde, educação e lazer. Ah, me dá um exemplo. Pega um cadeirante numa escola construída nos anos 70. Não tem rampa, não tem elevador. Só um exemplo. As variadas culturas advindas dos diferentes grupos sociais excluem aquela pessoa que não se identifica com a cultura de um determinado grupo. Isso destoa? Não, isso não destoa. Muito pelo contrário, isso vai de encontro. O usufruto de direitos é de todos e não somente de uma pequena parcela da população, pois existe a equidade de condições de vida e o pleno exercício da cidadania. É, essa frase não tem nada a ver com a exclusão, ou seja, ela é totalmente contrária à questão da exclusão. Então, possivelmente, essa é a resposta correta. A competitividade favorece a não inserção daquele ou daquela que não apresenta as habilidades requisitadas pelo grupo social. Total. Total. Os padrões sociais colaboram para a não aceitação daqueles que representam um determinado perfil. Sim, nossos padrões sociais, desde a Grécia Antiga, é de perfeição ao corpo e culto ao corpo, de título como perfeito. Então, a alternativa que vai destoar, que vai totalmente contra essa frase, é a alternativa C. Interpretação de texto. Questão bacaninha. Prefeitura Municipal de Teixeiras, 2009, Fundep. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva tem como objetivo o acesso à participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais. São garantias da Política Nacional de Educação Especial, exceto... Hum... Interessante. Então, exceto a formação de professores para atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para inclusão escolar? Sim, precisamos formar profissionais para trabalhar com o atendimento educacional especializado. É o que consta da Política Nacional de Educação Especial. B. A acessibilidade urbanística, arquitetônica nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e na informação. Sim, é muito importante que Estados, municípios, Distrito Federal e a União trabalhem em conjunto para promover essa acessibilidade para todos, a cidade de todos e não de alguns. A transversalidade da educação especial a partir do ensino fundamental até a educação superior com atendimento educacional especializado. Hum... E a participação da família e da comunidade e a articulação intersetorial na implementação de políticas públicas também está correta. Todos devemos tratar deste assunto. Por que isso daqui está meio certo? Porque quando a gente vai lá na Política Nacional de Educação Especial, quando a gente vê as garantias da Política Nacional de Educação Especial, nós temos a transversalidade da educação especial a partir do ensino fundamental até a educação superior. Ponto. Com atendimento educacional especial aonde isso não consta, nós não temos a E na educação superior, nós temos a E no ensino fundamental que vai, aliás, que vai desde a educação infantil, não é nem o ensino fundamental, é a educação infantil, que vai até o ensino superior, até ele estar correto. Mas nós temos dois erros aqui, que é o AEE no ensino superior e o ensino fundamental que na real é a educação infantil. Por isso, a alternativa correta é a C. A questão número 8, ela vai dizer o seguinte, ela vem da Prefeitura Municipal de Sonora, Mato Grosso do Sul, 2019, do Grupo Sarmento. Segundo o Decreto 9.451, de 26 de julho de 2018, que regulamenta o artigo 58 da Lei 13.146, de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, analise os itens a seguir. Unidade com adaptação razoável é a unidade autônoma de edificação, peraí, vamos lá, eu quero saber o que é unidade com adaptação razoável. São categorias que são colocadas neste decreto. É uma unidade autônoma de edificação de uso privado multifamiliar, cujas características construtivas permitam a sua adaptação a partir de alterações de layout, dimensões internas ou quantidade de ambientes, sem que sejam afetadas a estrutura da edificação e as instalações prediais observado disposto no referido decreto. Será que isso está correto? Quando a gente vai consultar a legislação, no artigo 2, essa legislação aqui, no artigo 2, no inciso 4, a unidade com adaptação razoável é uma unidade autônoma de edificação de uso privado multifamiliar com modificações e ajustes realizados por meio de tecnologia assistiva e de ajuda técnica, a que se refere o anexo 2, e aí tem uma lista enorme, que permitam o uso da unidade por pessoa com deficiência auditiva, visual, intelectual ou nanismo. Então, a alternativa 1, ela está errada. Nas unidades autônomas, então está falando aqui, nas unidades autônomas, com mais de um pavimento, será previsto espaço para instalação de equipamento de transposição vertical para acesso a todos os pavimentos da mesma unidade autônoma? Sim, está correto. É o que consta na legislação. Ficam dispensados do disposto no referido decreto, entre outros, unidades autônomas com, no máximo, um dormitório e com área útil de, no máximo, 35 metros quadrados? Sim, está correto. É o que consta na legislação. Então, quais os itens estão corretos? Apenas a alternativa 2 e 3. É muito importante que você leia este decreto, porque ele vai falar sobre a adaptação, o prédio, a acessibilidade. Muito bacana esse decreto. Então, A portaria 139, de 23 de fevereiro de 2012, institui o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, na forma de uma rede cooperativa de pesquisa, desenvolvimento e inovação vinculada ao Centro de Tecnologia da Informação, Renato Ascher, CTI, como mecanismo de implementação do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Plano Viver Sem Limite, incluído pelo decreto nº 7.612, de 2011, no âmbito dos objetivos estratégicos nacionais na área dos direitos com a pessoa com deficiência. Com base nesse texto, leia os itens e assinale a alternativa correta. É um objetivo do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva contribuir para a melhoria da qualidade de vida, autonomia pessoal e participação social das pessoas com deficiência, pessoas idosas, com mobilidade reduzida, promovendo seus direitos e dignidade. Sim, é um objetivo. Por quê? Porque eu não estou falando apenas, apenas, por exemplo, a pessoa que sofreu um acidente, perdeu uma perna, a pessoa que nasceu com alguma deficiência física, a acessibilidade, a tecnologia, a tecnologia assistiva, ela também se encaixa com as pessoas idosas. Eu também preciso de tecnologias assistivas para pessoas idosas. Muita gente se esquece desse detalhe. Então, sim, está correto. O CNTRA, CNTRA, que é aqui, Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, terá como órgão colegiado consultivo superior e de orientação técnica o Conselho Técnico de Inovação Social? É, aí é decoreba, né, gente? Aí não dá para analisar. Ou é, ou não é. Mas sim, tá? Ele é. O conselho, por uma, olha, desculpa, mas por uma pergunta, professor de educação infantil, o que interessa saber que o órgão colegiado consultivo superior é sacanagem isso, né? E essa daqui até vai. Essa daqui ainda está legal, né, trazer essa reflexão sobre tecnologia assistiva. Mas isso daqui é, para que o professor de educação infantil precisa saber isso? Mas beleza. O Conselho Técnico de Inovação Social é constituído por um representante do Ministério da Educação, entre outros. Nossa, cara, tá correto, mas é decoreba. Então assim, pô, grupo Sarmento, pega leve, né, meu? Vamos construir questões que sejam úteis para o professor de educação infantil. qual é a fundamentação pedagógica para fazer uma questão dessa? Pô, sacanagem. Vamos lá, não gostei, não gostei, não gostei. Não gostei dessa questão, tá? Tá aí para você ver que de vez em quando aparece algumas questões bem encardidas que você precisa decorar a legislação. E quando você menos espera, eles vão lá na unha e te derruba e um ponto vale muito no concurso. Desabafo feito, vamos lá. Mais uma questão do Grupo Sarmento, questão desse ano de 2019, Prefeitura Municipal de Sonora, Mato Grosso do Sul. Sobre a acessibilidade, analise os programas e os respectivos objetivos e depois marque a alternativa que traz a afirmação verdadeira. Programa Escola Acessível Objetivo Recomendar com base em pesquisas, estudos, tratados e convenções, procedimentos que envolvam conteúdos, metodologia e estratégias a serem adotados em cursos para o ensino do sistema Braille do nível de extensão e aperfeiçoamento ou especialização. Está correto. É, incorreto. Por quê? O Programa Escola Acessível tem como objetivo promover condições de... Vamos lá, retomando. O Programa Escola Acessível tem como objetivo promover condições de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos e a comunicação e informação nas escolas públicos, escolas públicas de ensino regular. Tudo bem? Então a primeira está errada. O Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. Objetivo apoiar a organização e a oferta do AEE, prestado na forma, prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, matriculados em classes comuns do ensino regular, assegurando-se-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem. Está correto. Projeto Livro Acessível. Objetivo promover a acessibilidade no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático, ele está dentro do PNLD, e Programa Nacional Biblioteca na Escola, o PNBE, assegurando aos estudantes com deficiência matriculado nas escolas públicas de educação básica livros em formatos acessíveis. Quem trabalha em escola sabe que nós temos alguns livros, porque ainda é bem escasso esse recurso, mas nós temos sim alguns livros em braile, por exemplo. Então ela está correta, o Programa Livro Acessível está correto. O que faz com que somente os itens dois e três estejam corretos. Tudo bem? Maravilha. Então, essas foram as nossas dez questões sobre educação especial inclusiva. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. Se você gostou, não se esqueça, por favor, do seu like e de indicar para um amigo para que possa, inclusive, ajudar no meu trabalho, para que mais pessoas possam visualizar este vídeo, estudar junto comigo e, é claro, me ajudar. Se eu estou te ajudando, por favor, eu peço que você também me ajude deixando o seu like, compartilhando com seus amigos e deixando seus comentários aqui no vídeo para eu saber se eu estou te ajudando ou se você tem mais alguma sugestão. Tudo bem? É um imenso prazer ajudar nos seus estudos, tem vários links aqui abaixo que certamente vão te ajudar e eu espero te encontrar no próximo vídeo. Um forte abraço! tchau, tchau!